Olá a todos. Foi com grande prazer que eu recebi o convite do professor Roger Lirio para gravar esse pequeno vídeo de divulgação da 25ª edição do Simpósio Brasileiro de Fisiologia Cardiovascular, que será realizado entre os dias 28 e 30 de janeiro de 2021, completamente online, organizado pelos docentes da Universidade Federal do Espírito Santo. Como muitos de vocês sabem, o Simpósio teve um início muito modesto. Foi uma reunião conjunta entre os grupos de Fisiologia Cardiovascular, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e da Escola Paulista de Medicina. Se não me engano, foram dez apresentações divididas em duas sessões de comunicação oral. Desde então, o Simpósio cresceu e cresceu muito. Estamos chegando à 95ª edição e já tivemos edições com mais de 300 participantes de grupos de Fisiologia Cardiovascular de todo o Brasil. O curioso é que o Simpósio não está ligado a nenhuma sociedade científica. Não tem afiliados, não tem diretoria e não tem qualquer forma de regulamento escrito. Como um dos participantes mais antigos, a pergunta que eu ouço com frequência é como isso é possível? Como uma iniciativa tão modesta como essa pode ter tanto sucesso? A resposta é bastante simples. O Simpósio foi concebido em torno de um ideal, ser um evento de alunos voltado inteiramente para os alunos. E, de fato, desde a sua primeira edição, são os alunos de iniciação científica e pós-graduação que fazem a grande maioria das apresentações. Atualmente, eles também participam na organização do evento. Durante o evento, eles apresentam o seu trabalho em um clima fraterno, submetendo-os à crítica construtiva de seus colegas, conhecendo o trabalho e as linhas de pesquisa de outros grupos e trocando experiências. A razão do sucesso é que todos os grupos que concordaram em organizar uma das edições do simpósio reconheceram e abraçaram esse mesmo ideal. Daí o sucesso. É com grande prazer que eu vejo hoje o simpósio ser realizado pelos alunos dos alunos dos alunos daquela primeira edição. De fato, nesse sentido, o Congresso é um sucesso. Em muitos dos grupos de fisiologia cardiovascular de universidades públicas federais ou estaduais do Brasil, vocês podem encontrar docentes que começaram a sua carreira científica durante o simpósio. Em sua mensagem, o professor Roger me sugeriu que eu compartilhasse com vocês um episódio dessa nossa história de 25 anos. Puxando pela memória, eu me lembrei de um que eu acredito que é bastante ilustrativo. Em uma de suas edições, sessões, o simpósio foi realizado na cidade de Louveira, em São Paulo, organizado pelos docentes da USP e do Instituto do Coração. Em uma das sessões, o professor Leonardo Cardoso, naquela época um jovem que iniciava a sua carreira científica, apresentou um trabalho sobre ajustes cardiovasculares provocados pela microinjeção de peróxido de hidrogênio no núcleo hidrotrato solitário. Um resultado bastante intrigante era um efeito bradicárdico, de longa duração, que durava mais de 24 horas. Iniciada a discussão, a primeira pergunta coube ao professor Dr. Eduardo Monsir Krieger. Aos poucos que ainda não o conhecem, já naquela época, o Dr. Krieger era o mais proeminente fisiologista cardiovascular da nossa história, orientador e mentor de muitas pessoas que estavam na audiência, membro e parte da diretoria da Academia Brasileira de Ciências, entre muitas outras distinções acadêmicas. Como era esperado, o Dr. Krieger perguntou ao jovem aluno Leonardo como ele explicava o efeito bradicárdico de longa duração. Sem pestanejar, Leonardo respondeu. Professor, esta é a primeira pergunta que eu me faço todos os dias pela manhã quando eu me levanto. Depois de um breve instante de surpresa, toda a audiência irrompeu numa calorosa salva de palmas, acompanhadas inclusive pelo Dr. Krieger. A razão dessa reação é porque todos nós, pesquisadores, jovens, experientes ou muito experientes, sabemos que uma hora ou outra encontraremos resultados que não sabemos explicar. E quando isso acontece, esses se tornam a primeira pergunta que nos fazemos todos os dias pela manhã quando acordamos. Eu gosto de pensar que esse é um episódio que só poderia ter acontecido no âmbito e na atmosfera do nosso querido simpósio. Essa fraternidade, essa espontaneidade está no nosso DNA. Assim, concluindo, quero convidar a todos os colegas que se juntem a nós para a 25ª edição. E, é claro, tragam as perguntas que vocês fazem todos os dias pela manhã quando acordam e nós teremos o maior prazer em ajudá-los a encontrar as respostas. Até lá!